E olha, a Prefeitura de Londrina retomou as obras do Tecnocentro. O empreendimento deve estar pronto até o início de 2016 e vai custar mais de 3 milhões de reais. O Tecnocentro faz parte do Parque Tecnológico de Londrina e vai funcionar como uma espécie de centro de pesquisa, que vai atender o município e a região e também vai oferecer suporte para as empresas instaladas no parque. As obras que começaram na semana passada devem custar cerca de 3 milhões de reais e o prazo para que a empresa NS Engenharia e Construções conclua é de oito meses. As primeiras adequações serão feitas na estrutura do prédio que já existe. Nós temos um milhão que vai ser utilizado para o término do Tecnocentro, ou seja, o término do fechamento, estereção elétrica, estereção hidráulica, uma parte do piso e esquadrias. Aí nós vamos partir para a construção do laboratório, que vai ser dentro do Tecnocentro, e os equipamentos do laboratório. O Tecnocentro vai ser o edifício sede do Parque Tecnológico. Vai abrigar um auditório, laboratórios, salas e equipamentos de uso comum. Além disso, vai ter espaço também para a implantação de empresas e incubadoras de base tecnológica. O Tecnocentro terá gestão do Senai e da Universidade Federal do Paraná e, segundo o presidente da CODEL, pode ajudar também a impulsionar a economia da região. O que a gente optou? Para fazer o laboratório voltado a biotecnologia e cosmético, que é outro filão, é uma outra área que está crescendo muito em Londrina. Nós temos aproximadamente 75% da área do Parque Tecnológico já comprometida entre empresas instaladas e empresas que vão se instalar. Obrigado. Obrigado.